Caros amigos, uma das finalidades da Iniciativa Condor sempre foi o resgate das riquezas da tradição da Santa Igreja, trazendo-as ao conhecimento do público leigo, de modo a influenciar o canto litúrgico. O sentimentalismo sempre foi algo que buscamos combater, por considerá-lo inapropriado especialmente para a riqueza da liturgia. Assim, traduzindo esses cantos de nossa tradição, tentamos inspirar os ministérios de música a entoarem cantos mais solenes. Nesse sentido, complementando primorosamente nosso trabalho, é que surge a Iniciativa Música Litúrgica Online. Essa incrível iniciativa já conta com um site especializado, dotado de um riquíssimo conteúdo, com vários vídeos de sugestões de cantos em diversas melodias, o ensino de técnicas de canto, sugestões para a aplicação desses cantos na missa, Aulas sobre a história da música litúrgica e do canto gregoriano, além de partituras, pelas quais você, de um Ministério de Música, pode acompanhar e estudar as técnicas para uma aplicação adequada do canto na Santa Missa. Você também encontra no site ótimos artigos, muito bem escritos e detalhados, sobre temas pertinentes com o canto litúrgico. Inscrevendo-se no canal, por sua vez, você encontrará vídeos que auxiliarão muito no aprendizado de melodias apropriadas. Inscreva-se já no canal do Música Litúrgica Online, visite seu site e o recomende a todos os amigos e conhecidos que sejam de algum Ministério de Canto Litúrgico. Olá, obrigado a você que aposta no nosso portal Música Litúrgica Online. É um espaço católico, eminentemente, onde a gente vai abordar os diversos temas no que diz respeito à música litúrgica, a importância da música litúrgica dentro do culto endereçado a Deus. Meu nome é André Adelaír, sou regente de coro, sou professor de música e também preparador vocal. Trabalho, basicamente, nessa linha de música litúrgica, embora também trabalhe em outras frentes no que diz respeito à música. A gente sempre tem bastante dúvidas quando o assunto é música litúrgica, quase sempre o que deve ser feito, o que é mais adequado, o que não é mais adequado. É exatamente isso que a gente vai falar aqui no decorrer das nossas aulas. Não pretendemos trazer a verdade definitiva no que diz respeito à música litúrgica, mas aquilo que a Igreja nos orienta, aquilo que a Igreja, com amor, nos coloca como a forma mais adequada de nos endereçar a Deus. Eu rememoro aqui um livro bastante importante do cardeal Ratzinger, que é uma sugestão, inclusive, de literatura, que é a introdução ao Espírito da Liturgia, que foi baseado num livro e ele faz referência nominal ao grande teólogo Romano Guardini, que escreveu O Espírito da Liturgia, onde, de maneira muito profunda, com aquela profundidade teológica do cardeal Ratzinger, do nosso papo emérito, Bento XVI, ele coloca toda a maneira como Deus quer que nos enderecemos a Ele. Então, é uma sugestão de literatura bastante interessante e que vem acalhar com aquilo que nós pretendemos desenvolver nesse espaço aqui, que não é ditarmos as regras, muito pelo contrário. obedecer ou nos aproximar o máximo possível daquilo que a Igreja nos solicita, daquilo que a Igreja, respeitando a sua tradição, os seus santos e a revelação, propõe para desenvolvermos a maneira como a gente vai prestar o culto, que é a liturgia. O Espírito da Liturgia